E o Ministério da Educação realiza a partir de hoje o pagamento do benefício do programa Bolsa Permanência do ProUni, referente ao mês de janeiro. De acordo com o Ministério, serão pagos mais 3 milhões a 8.546 estudantes que cursam graduação com bolsa integral do programa. Cada estudante vai receber o auxílio de 400 reais para ser usado nas despesas com alimentação, transporte e material didático.